Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é seu amigo guardião Jubanelli, galera é o seguinte, estou trazendo mais uma vez para vocês meus amigos, o boss final da masmorra, Zumak, então vamos lá galera, que eu vou dar algumas dicas para vocês aí, no outro vídeo eu acabei não dando algumas dicas, mas a gente, após algumas vezes já feito ele, a gente vai dar agora algumas dicas, mas antes de eu dar a dica, fazendo o favor, peço para você deixar o seu like, o seu like é muito importante para o nosso canal mesmo, de coração, e se você não for inscrito, convido aí, de coração mesmo, inscreva-se, vem fazer parte da nossa família, nesse canal aqui, a gente é pequeno, a gente é humilde, mas faz tudo com muito amor e carinho, beleza galera? Vamos lá, vou explicar aí, galera, primeiro passo, que vocês tenham em mente, quando chegar no boss final aí, fiquem mais tranquilos, porque na minha opinião, é a parte mais fácil da masmorra. Número 2, prioridade que vocês vão ter que ter aí, é um sincronismo entre os 3 guardiões, porque vocês podem ver que no fundo, existem 3 torres vermelhas, dentro dessas 3 torres vermelhas, existe uma bruxa, existe um cavaleiro com escudo de vida amarela, e existe o invador, cada um dos guardiões pode pegar uma espada, porque lá na hora que a gente for lutar com o boss, vai ter vários cavaleiros que portam espada, dá para cada guardião pegar uma espada tranquilo, então dá para cada guardião pegar uma espada e matar dentro de uma torre, eu aconselho a não fazer isso, eu aconselho, no começo, assim, que todo mundo está aprendendo, peguem as espadas e vão os 3 para dentro de cada torre, porque isso facilita muito, enquanto um vai limpando, o outro vai atirando no inimigo, e ajuda bastante. Após esses 3 mini-boss estarem mortos, galera, o cavaleiro, a bruxa e o invador, vai chegar a etapa de dano no Zumaque, que é o boss final, vai liberar o dano para vocês. A gente não levou nenhum titã, só usamos a minha fissurona mesmo, do arcano, e mandamos bala para todo lado, matamos ele na primeira tentativa aí que a gente fez, não tem segredo, é só seguir o vídeo aí, galera. A arma pesada que eu uso para matar o Zumaque é a Anarquia, mas armamento aí fica à disposição de cada guardião, lança-granada de espinho, lá com perto de espinha, muito top também, e não tem segredo, beleza, meus amigos? A partir de agora aí vai começar o vídeo aí, só vocês prestarem atenção, tá entendendo? Porque não tem erro, beleza, galera? Eu espero que vocês gostem, fiz um vídeo para vocês aí, especial aí, todo dia aí, estou procurando trazer um conteúdo de Dash, que possa somar aí, para todo mundo que está chegando nessa jogatina nova aí. E tamo junto, beleza, galera? Só peço de coração aí para vocês deixarem o like de vocês, pois o like de vocês é muito importante, e quem não for inscrito, se inscreve, porque aqui, todo mundo é bem-vindo. Beijo no coração e fica todo mundo com Deus, galera. A partir de agora, curte aí o boss final. Zumaque! Vamos lá? Vamos. Gerai, guia nóis. Só para tu ver um bagulho ali, tá vendo aquelas quatro... É o boss Zumaque, instrumento do tormento. Vamos lá, galera! Não, vai quando hoje? Bom, que eu acho que o Cavaleirozinho já voa. Ai, minha água, acho que eu dei que está escarregado, mano. Não, e já pulou aqui, já. Bom que vem Cavaleiro que nem água, cara. Isso que é bom. E esse Cavaleiro aí, meu, para nós pegar a espada. Estava nesse espaço do Pilar, já ao redor do boss e desse pistol, eu estou dando dano lá dentro, aliás, para fazer a gente fora da dança. Não, a bruxa você mata só com o R2. O Hadugan. Mesma coisa da primeira parte, é o mesmo boss. O Cavaleiro está aqui onde eu estou. Eu preciso de uma espada. O Cavaleiro de escudo, você só mata com o R1. Claro, claro. Claro. Aqui, olha. Eu vou no Cavaleiro aqui. Eu estou saindo que ele dá dano para cá. Olha, matou eu aqui. O bom é a gente ir uns três em cada torre, com a espada, aí mata o... Já derrubei o invador. Beleza. Ah, cara, o Bogen está colando as costas, velho. Eu vi, eu vi. Vamos aí. Olha o Cavaleiro. Eu não tenho que posicionar aqui. Ah, tá. Beleza, eu estou vendo você. Nós temos que matar o Cavaleiro aqui, mas... Vamos... Ali, na bruxa, porque a bruxa é a mais chata. A gente dá para ir os três ali. Ah, eu fiz cagada, cara. Quadrado, de vez, reviver ele, tem que pegar o porcaria da espada. O girar já vai matar o Cavaleiro. Não acredite que a minha espada acabou agora. Não, mas ainda bem que tem Cavaleiro pra caramba. Tem espada aí? Não sei. Para a gente pegar. Galvez, eu vou voltar também. Pode ir, pode ser a casa do Cavaleiro aí e tal. Mas eu vou voltar. Eu voltei. Caraca, cadê os caras que me dispararam? É que não apareceu nenhum. Ah, eu vou atrás de Cavaleiro aqui. Preciso do Cavaleiro. Tem um de munição. De guarda. Beleza. Agora falta só nós matar o Cavaleiro. Se eu vou pegar a espada, eu vou te escolta. Cavaleiro tá ali Eu já mato o cavaleiro Beleza Eu pego a bolinha aqui Aí eu vou pôr o poço E a gente vai partir pro dano Galera, tão prontos? Tá a primeira bolinha ainda Ah, falta? Ah tá, tem as outras bolinhas Tá, tô indo pegar a outra Uma aqui Cuidado Gilberto, não depois tá do lado Tá, é Ele costuma bater, verdade É agora galera Vamos juntar Aqui, aqui Vem, vem, vem aqui Ui, ui Toma cuidado com os explosivos Vamos sair Que ele vai dar Uma espadada no meio O dano foi ótimo O dano foi ótimo A gente mata ele já na última Tá bom, tá bom É, vamos Vou dar uma limpada já Tem um cavaleiro já aqui O bom já é ir dois Com a espada na bruxa, cara Já pra eliminar ela Porque ela deve estar aqui Em mim A bruxa já é mais chata Nossa, tem dois cavaleiros Aqui em mim Hum, vamos matar ele Nossa, Jiraya Tá indo muito bicho Atrás de cima Vai, mano Cavaleiro, mano Cuidado E preso o cavaleiro Bom, o Jiraya matou Vai lá no Luan Lá, Jiraya Já lhe cuida a bruxa Pega a minha arma Tranquilo, tranquilo Tranquilo Eu já voltei também Tá, eu não vou não Vou pegar munição aqui Que eu tô completo É o meu invadou Bota a bruxa Beleza Vou pegar uma espada aqui E vou lá na bruxa Minha espada sumiu Tem um cavaleiro aqui Beleza Eu vou aí agora Onde vocês estão pra jogar A bruxa tá aqui A bruxa tá aqui Tá, vou pôr a bolinha lá Calma Põe, 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 põe Pera aí, já foi o invadou Já foi o cavaleiro, né? Não, não, deposita Lá na direita esquerda Vai na direita esquerda Pera aí, galera É o seguinte Eu tô sem força Ah, tem duas bolinhas ainda, Jiraya Beleza Tá quase cheio Tá quase cheio Olha, eu vou chamar a atenção dele Vai pegar a bolinha lá Eu vou chamar a bolinha lá Eu já vou pegar a outra aqui Vai, eu vou chamar a bolinha lá pro outro lado Vai, eu vou chamar a bolinha lá pro outro lado Vai, eu vou chamar a bolinha aqui Eu acho que se demorar muito ela some Deixa eu confirmar só aqui, ó Se a bruxa voltou a vida Vai, agora, agora Boa, falta um Ah, agora apareceu a bolinha lá Jiraya, só falta essa do seu lado, Jiraya Tá, já vou pegar aqui Preparo, hein, time É consigo, Jiraya Vamos lá Pois, faz uma seirinha pra entrar no meio Aqui, nas costas dele Nas costas dele Não tem o poço ainda Tenho 3, 2, 1 Vamos lá Morreu Boa, galera O bauzão aqui em cima Bota de novo Esse dá o poder mais alto É, esse aí é o poderzão aqui, vamos ver Esse é o alto nível mesmo 9, 5, 3 Não, é 2 Não é 2 É antes da minha mão, agora é 2 É porque tu não, acho que tu não tava tendo Como é que se diz que ele tem que ter mais armaduras Sim Saquei Música 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 Se inscreva no canal.